Olá pessoal, meu nome é Geraldo Lopes e você está assistindo o canal Filosofia do Sucesso. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Lá você encontrará mensagens positivas e inspiradoras para o seu dia a dia. Aproveite agora, se inscreva, é fácil. E não se esqueça de apertar essa tecla no sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Nós iniciamos uma série há pouco sobre relacionamentos, só que nesse momento falaremos exclusivamente sobre solteiros e solteiras. A vida dos solteiros, mulher ou homem, não importa, vai ter uma festa. Como é que eles se preparam? A mulher, rapidamente, já pensa numa lingerie, num vestido novo, num sapato, numa bolsa, numa maquiagem, vai arrumar o cabelo, se prepara toda para poder ir para uma festa. Então, há todo esse preparativo. O homem é a mesma coisa, né? Vai lá, é todo bonitinho, calça, sapato, barba bem feita, caprichado, perfume, e aí prepara para ir numa festa. No fundo, no fundo, ambos estão procurando quem? A sua alma gêmea, o seu parceiro, a sua parceira. Só que é o seguinte, a vida de solteiro, enquanto não se tem relacionamento, nem como namorado, como namorada, noivo ou casado, é uma vida que você está à procura de alguém. Muita gente se decepciona dizendo que, no caso dos homens, que não existe mulher para casar. Mas, olha que interessante, o que as mulheres dizem? Nossa, está difícil o homem, né? Não existe homem que queira compromisso sério. Antes de entrar nesse tema, nós deveríamos primeiro discutir como deveria agir uma mulher em relação ao homem. O que o homem espera de atitudes femininas? E, da mesma forma, o que a mulher espera das atitudes masculinas? Em primeiro lugar, a mulher, quando ela nasce, ela é uma princesa. A princesinha da casa, a princesinha do papai, a princesinha da mamãe. E ela é preparada para quê? Para encontrar seu príncipe encantado. Uma paixão irá surgir. Na verdade, os homens estão assustados com os comportamentos das mulheres. Elas perderam aquela parte de princesa, né? Que é o quê? Ser gentil, a feminilidade, aquele lado feminino gostoso da mulher. Aquela coisa frágil, né? Na aparência, porém, forte como mulher. Como diz o filme da Cinderela, seja gentil e tenha coragem. Então, os homens, eles se decepcionam com a atitude máscula da mulher. Então, as mulheres tomaram um pouco a atitude muito parecida com as que os homens deveriam tomar. Então, você imagina. Um casal se encontra, numa noite, numa festa, em algum lugar. Mas imagine quem vai dar o primeiro passo para falar com o homem. A mulher. Quando deveria ser o contrário, né? A atitude sempre é do homem em relação à mulher. Mas hoje as mulheres estão tomando as frentes. E isso deixa os homens assustados. Não é a princesa que conquista o príncipe. É o contrário. É o príncipe que luta para encontrar a princesa. E essa história precisa ser dessa forma, né? E por lado dos homens, há também uma queixa, por parte das mulheres, que eles ficaram muito másculos, né? No sentido de grosseiros, não são mais gentis, não são o gêntema, né? Aquele homem que abre a porta do carro, que puxa a cadeira para você sentar. Aquela pessoa gentil, charmosa, elegante. No fundo, no fundo, o homem gostaria de encontrar aquela princesa. E a mulher gostaria de encontrar aquele príncipe. Mas não na aparência, na beleza, mas nas atitudes. Então, se o homem fizer essa lição de casa e a mulher fizer a lição de casa dela, ela sendo feminina, dócil, amável, uma pessoa feminina e um homem, um gênteman, né? Gentil, generoso, uma pessoa educada, que tenha boas maneiras, bons modos e, principalmente, que transmita segurança para a mulher, acabou. Esse casal vai se encontrar e, com certeza, serão muito felizes. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Para casar-se, existe um requisito muito importante. O namoro é um teste para ver se vocês se adaptam à vida a dois. Mas quando falar casamento, existe um requisito e uma exigência para você pensar em casamento. Sabe qual é, não? Você precisa casar para fazer a outra pessoa feliz. Você só pode casar com essa condição. Não é casar para outra pessoa te fazer feliz. Não é isso. É você se casar e falar, eu vou te fazer feliz todos os dias. Sem esperar que você me faça feliz. Essa é a condição para casamento. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aqui seu like. E não se esqueça de divulgar o maior número de pessoas. E para aqueles que tiverem dúvida ou tiver alguma sugestão, por favor, deixa aqui embaixo as suas dúvidas, os seus questionamentos, que nós teremos o maior prazer em te responder. E não se esqueça, a felicidade e o sucesso dependem unicamente de você. Boa prática para todos!